Música Ouvinte repórter especial para a CBN, na Campus Party. Boa tarde, estou diretamente do Campus Party, uma feira de entretenimento, uma feira onde tem vários tipos de jogos, vários tipos de games, uma feira para aquelas pessoas que são amantes da tecnologia e de suas informações. Indico para todas aquelas pessoas que tem o interesse em conhecer. Essa feira começou essa semana, teve início na terça-feira e vai até as 20 horas de hoje. Aqui na Campus Party existem vários tipos de estandes. Eu fui em um estande que eu gostei muito, um estande que você vai e tira foto com seus amigos e ainda pode levar foto para casa. Recomendo para você. Eu sou o Jonathan Fernandes, diretamente da Campus Party para a CBN. A Tchau, tchau.